DJ Mandrake, 100% original Toma piranha, toma piranha, toma piranha, toma piranha, toma piranha, toma piranha, toma piranha No meio do baile eu trombeu a putiane Hoje eu volto pra mamar a puta da Rayane Hoje eu volto pra mamar a puta da Rayane Vem tacando jereca, vem tacando buzita 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 No meio do baile eu trombeu a putiane Hoje eu boto pra mamar a puta da Rayane Hoje eu boto pra mamar Hoje eu boto pra mamar a puta da Rayane Vem tacando jereca, vem tacando buzita Vem tacando jereca, vem tacando buzita Vem tacando jereca Vem vonçando buzita Prazer, prazer, prazer